Ah, que que é isso? Lembra que esse parado desse tipo aqui, esse joga não fez, eu fico bravo. Carro, Belo! Carro, Belo! Carro, Belo! Vai, Belo! E aí? Vai fora! Vai fora, Belo! Uh! E aí, Belo, velho! E aí, Belo, o que você sentiu de cima nesse boi agora? É ombro armado, Belo! É ombro armado! E aí, eu vou, eu vou! Êêêê, Maruca!